Nacional versus importado, versão lábios, vem comigo. Desse lado aqui eu vou aplicar os produtos importados, e desse lado aqui eu vou aplicar os produtos nacionais. Vou começar com o Pillow Talk, que é um batom chiquérrimo de Charlotte Tilbury. Esse batom é a elegância, deixa esse aspecto super natural no lábio. Desse lado aqui eu vou usar o Nude Mood de Mary Kay da linha At Play. Mas eu ainda acho que o da Mary Kay é um pouquinho mais escuro. Contorno Labial 02 de Kiko Milano. Agora vamos de RK by Kiss na cor Nude. Foi difícil encontrar essa aqui, viu? Eu te diga. Esse tom de nude eu achei que puxa um pouquinho mais pro rosa. Bora finalizar com gloss. Vou usar o Fussy de Fenty Beauty. No nacional eu escolhi o gloss da Mary Saad na cor Nude Me. Agora é hora de você me contar aqui nos comentários se vocês acharam parecido ou não.